Fui no maior, impedi a terceira guerra mundial, fiz o que não queria para completar a minha missão. Porém, agora sou um mercenário, não peço pessoas de fazer guerras por ambição, por poder, quero o mundo sem guerras, somente depois que o mundo quer, sem nenhum tipo de guerra, poderei morrer em paz. Obrigado por assistir.